eu tô aqui ó tô aqui na formiga aqui ó tô aqui na formiga ali o solto cantando mas não quer brigar com o comandante aqui não se agarrou o mal o padre na cara ele não quer rir mais não tá aqui malo tô na formiga deixa eu não venha não é é o solto lá cantando não é E aí E aí E aí e aqui dentro da vagem o meu E aí E aí E aí E aí E aí e aqui na formiga Olha